Música Olá amigos, o problema de hoje está em clima de festa Que beleza, o fim do ano está aí, chegou aquela hora tão esperada Finalmente, o amigo secreto da firma E aqui no showlivre.com também vai rolar um amigo secreto, só que ele será musical É isso mesmo, hoje você vai conhecer parte da equipe que faz a magia acontecer A gente sorteou o papelzinho e cada um vai dedicar uma música para quem tirou Que bonito isso, uma música de presente, que amigo secreto, original e nem precisou definir o valor Viu só, e tem de tudo nesses presentes musicais MPB com Felipe Cato e Marina de la Riva Batidas dançantes com Stop Play Moon e School Bell Rock instrumental com Macaco Bong e Constantina Aliás, teremos rock de vários tipos Rock alternativo com Apanhador Só Rock and Roll com Motorrocker E também o bom e velho Punk Rock com Cólera e Inocentes Que presentão! E você vai conferir a presença sempre ilustre de Benegão e Seletores de Frequência O grupo de lambada Figueroas, famoso na internet com o hit Melodo Jonas, vai mostrar uma música inédita Ô João, então começa esse amigo secreto, rapá Tá certo, meu caro, eu tirei o Paulo Sena, nosso editor A gente tem muita coisa em comum, começou ali mais ou menos no mesmo período E gostamos do Apanhador Só Então, essa é pra você, Paulo Um rei me disse que quem deixa ir tem pra sempre E me contou que só foi rei porque pensava assim tão diferente E eu que andava assim tão zé Deixei que tudo fosse e decidi olhar pra frente Mas não vi nada E o rei me disse a prece esconde o que já é evidente Foi do meu lado que eu achei o que me fez assim tão diferente E eu que corria assim tão zé Deixei que tudo fosse e decidi mudar de frente Mas não vi nada E o rei me disse a prece esconde o que já é evidente Foi do meu lado que eu achei o que me fez assim tão diferente E eu que corria assim tão zé Deixei que tudo fosse e decidi mudar de frente Não leve a mão Eu só queria poder ter outra filosofia Mas não nasci pra conversar com o bem Não leve a mão 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 Ananda, produtora do Show Livre, também faz o atendimento pra gente. Eu vou dedicar pra ela uma das sessions mais divertidas do ano, quiçá da história do Show Livre, o Figueiro As. Vixu que calor, vixu que calor, vixu que calor, todo mundo dançando a mpada agora. Bicho que calor, bicho que calor, bicho que calor, todo mundo dançando lambada aí Bicho que calor, bicho que calor, bicho que calor, todo mundo dançando lambada agora O Figueiro Aç! Bicho que calor, bicho que calor, todo mundo dançando lambada aí Bicho que calor, bicho que calor, bicho que calor, todo mundo dançando lambada agora Ai, que calor, bicho Calor Paulinho, eu amei essa dedicatória. Eu amei, amei, Figueroa foi uma das sessions que eu mais adorei no ano inteiro. Eu dancei por uma hora, foi incrível. E o meu amigo secreto é uma dupla que, apesar de roqueira, eu conheço o passado de vocês, meninos do áudio, Jeff e Fernando, blazer de ombreiras, glitter, gel no cabelo, uma coisa bem anos 80, e pra vocês eu escolhi uma das sessions mais legais de synthpop que a gente teve. Então, com vocês, Stop Play Moon com Little Joy. Tchau. 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 Tchau.